Pessoal, hoje vai ser a entrevista com Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, hoje às oito e meia. Vamos entender o que isso pode mudar nessa história toda e o que estão preparando de pegadinha para ele. Essas notícias foram sugeridas por Paulo Longuedes e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, vocês estão notando que eu estou falando um pouco de política brasileira aqui nesse canal no YouTube. Pois é, porque eu estou falando de política lá no Rumble, no meu canal Opinion Free Market. No Rumble, lá a gente pode falar com mais liberdade, com menos receio de ser atacado por decisões judiciais e pela própria censura do YouTube. Então, hoje eu estou falando lá no Rumble sobre as contas do Lula e do Haddad de 2018, que está dando problema. Sobre a questão do teto de gastos, que estão querendo empurrar uma opinião para o Bolsonaro que não é a opinião dele. E sobre a questão de Lula e os evangélicos e mais um monte de assunto lá. Está bem interessante o giro pela política no Rumble que a gente está fazendo lá. O link está na descrição desse vídeo e está no primeiro comentário. Lembrando que pode assistir no Rumble ou no Odyssey ou no Bitshoot. Pois bem, o Bolsonaro vai abrir as entrevistas do Jornal Nacional com os presidenciáveis. Como foi feito em 2018, agora em 2022 a Rede Globo vai entrevistar os principais candidatos à presidência no Jornal Nacional. Tem até uma tabelinha aqui com as entrevistas. Vai ser nessa segunda-feira, agora dia 22, o Bolsonaro. Amanhã, terça-feira, vai ser o Ciro Gomes. Na quinta-feira vai ser o Lula. E na sexta-feira vai ser a Simone Tebet. Foram os únicos candidatos que a Globo considerou dignos dessa entrevista. Bom, o horário é sempre às oito e meia durante o Jornal Nacional e vai ser uma duração de 40 minutos. Então vai ser maior do que a duração normal da entrevista. Em 2018 foram 27 minutos apenas de entrevista. Dessa vez vão ser 40 minutos para explorar mais coisa. Bom, e o que esperar dessa entrevista? O que vai ser essa entrevista? É difícil de dizer com antecedência, lógico. Dá pra saber que é importante, como eu já falei pra vocês, pelo motivo de que essa entrevista é importante particularmente para o Bolsonaro, porque ela pega um público que não é o público típico do Bolsonaro. O público típico do Bolsonaro é muito mais ativo nas redes sociais do que na televisão. É um público que vê pouca televisão, os bolsonaristas. Então é justamente uma entrevista que vai ser dada no principal veículo das pessoas que não votam em Jair Bolsonaro. Então você pode esperar que vai ser uma entrevista agressiva, vai ser uma disputa muito forte ali, mas no final das contas Bolsonaro tem tudo pra se sair bem, como se saiu em 2018. É lógico, aqui eles falam, o UOL, lógico que é criticar Bolsonaro, a Globo criticou Bolsonaro e coisa e tal, mas, na verdade, a verdade é que Bolsonaro saiu muito bem nessa entrevista em 2018 e apontou muitas coisas. Começou questionando o salário da Renata Vasconcelos. Em determinado momento eles falaram sobre igualdade salarial, o que ele ia fazer com igualdade salarial. Aí ele fala que não, eu tô vendo aqui um casal que eu tenho certeza que o homem ganha mais do que a mulher. Então eu jogo, culpa pra Globo, né? E aí tudo bem, eles falam que a Renata falou que o meu salário não diz respeito a ninguém. Mas repara como é que essa resposta dela acaba sendo uma contradição com a pergunta que eles fizeram. Se eles estão querendo forçar políticas contra o gender gap, eles não estão querendo justamente mexer no salário das mulheres e dos homens? Se o salário da mulher não diz respeito a ninguém, quem é o político pra querer mudar nisso daí? E eu concordo com isso, eu acho que Bolsonaro ganhou essa interação aqui com facilidade, porque de fato ele provou o ponto dele. O fato da Renata não aceitar discutir a questão do salário pessoal dela mostra como esse negócio de gender gap é uma besteira. Se a mulher aceitou trabalhar por aquele valor, o que o resto da sociedade tem a ver com isso? Concordo com esse ponto, né? Ficou muito bom. Outra coisa que ele falou também que ele matou os entrevistadores foi que, ah não, que vocês trabalham PJ, né? O pessoal reclamando que não, que diminuiu a quantidade de pessoas CLT e coisa e tal no Brasil e PJ que é precário, que não tem direitos e não sei o que lá. E o bolso tá falando, pô, peraí, vocês todos trabalham com PJ. Esse pessoal da Globo todo aqui fica reclamando de CLT, de direitos e não sei o que lá e todo mundo trabalha como PJ. E os caras não tiveram que responder porque a verdade é essa. Na verdade no Brasil todo mundo pode trabalhar como PJ. Só trabalha de CLT quem é obrigado a trabalhar de CLT porque não tem alternativa. Porque é uma porcaria aquilo ali, não tem direito nenhum naquele negócio. É só imposto, é só custo que colocam no seu salário, né? Enfim, tem o caso do kit gay e não sei o que lá, que o Bolsonaro tentou mostrar o livro, aí o Bonner não deixou e não sei o que lá. E há toda essa discussão aqui, né? Ele fala aqui que homofobia e kit gay teve no discurso e coisa e tal. E eles falam que não existiu kit gay, que nunca houve kit gay, mas na verdade é que o Haddad, quando era ministro da saúde do governo Dilma, o termo que se usava era esse mesmo, tá aqui ó. Kit gay será reformulado e lançado até o fim do ano. Matéria de 2011, governo Dilma. Haddad era ministro da educação, né? Então, assim, você pode dizer que, ah não, mas o nome não era esse. Ah tá, o nome oficial não era esse. O nome oficial era cartilha de diversidade, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas na prática era o nome que o pessoal apelidou, né? Kit gay mesmo, né? Enfim, a outra coisa que eles criticam aqui, que eles colocam pra criticar, que o Bolsonaro falou que tava na política, mas era do baixo clero, que não se envolvia em tomar lá da cá e coisa e tal. E você pode ter certeza que eles vão trazer esse tipo de coisa agora, porque Bolsonaro criticou o Centrão nessa entrevista de 2018. Então, uma coisa que a equipe de Bolsonaro já deve tá discutindo isso tudo, já deve saber a resposta que eles vão dar, né? Mas certamente uma coisa que eles vão trazer é isso. Ah, você criticou o Centrão e acabou se aliando ao Centrão, que história é essa e coisa e tal. Enfim, e outra que ele deu a chave de ouro no negócio dele foi na questão de quando a Globo reclamou que o Morão, na época, tinha falado alguma coisa sobre ditadura militar e coisa e tal, e exaltado a ditadura militar. E aí o pessoal falou, não, porque isso não é democrático, não sei o que lá, isso não é a favor da democracia, ficar exaltando ditadura. E aí ele respondeu, eu fico com o Roberto Marinho. Ele declarou no dia 7 de outubro de 1984, e eu pergunto aqui, o Roberto Marinho foi um ditador ou foi um democrata? E aí o pessoal falou, não, porque em 2013 a Globo, o Grupo Globo, publicou um editorial se retratando pelo apoio dado a ditadura. É, o Grupo Globo publicou um editorial se retratando. O Roberto Marinho nunca se retratou em vida. Ele morreu e não se retratou do que ele falou. Bolsonaro não falou do Grupo Globo, ele falou do Roberto Marinho. O Roberto Marinho, de fato, apoiou a ditadura, apoiou o contra-golpe de 64. Então, ou seja, no final das contas, a posição da Globo ali ficou estranha. O pessoal falou, não, porque o grupo fez uma editorial, mesmo que por hipótese, vamos supor que por hipótese o Roberto Marinho tivesse se retratado depois. Isso muda o fato de que ele fez esse ato, que ele declarou apoio aos militares em 64? Não, não muda o fato. Ele declarou apoio aos militares em 64. Não tem nada que mude esse fato. Ele pode depois ter se arrependido. Ele pode depois, em 2013, ter dito que, olha só, não, é realmente, eu me retratei do que eu falei, acho que foi errado, mas isso não muda o fato de que na época ele falou. E aí, isso torna dele um democrata ou um ditador, não é mesmo? E o principal aqui é o seguinte, e nem foi o Roberto Marinho, como eu disse, foi o Grupo Globo que se retratou depois. Deixou o pessoal lá numa saia justa no final das contas. Pode esperar que esse ano vai ter muita pergunta de pandemia. Vão querer forçar Bolsonaro a falar sobre os remédios. E eu não sei como é que vai ser a estratégia de Bolsonaro, mas eu sinceramente espero que eles tenham traçado uma estratégia disso daí, porque, lembra, Bolsonaro vai estar falando para um público que não é o público dele, um público que é diferente do público dele. Então é muito bom ele focar em dizer sobre questões de liberdade médica de receitar muito mais do que falar de remédios específicos. Por quê? Porque o público que está assistindo ali, ele tem a oportunidade de esclarecer esse grande mal-entendido. Até hoje, o pessoal que assiste Rede Globo acha que Bolsonaro queria forçar que as pessoas tomassem o remédio X ou Y. quando nunca foi isso. Sempre a proposta foi deixar o médico decidir, se o médico quisesse colocar, enfim. Bom, vamos ver. Certamente vai ser um debate muito importante para Bolsonaro, particularmente. Ah, o Lula vai falar também, o Ciro vai falar também. É, mas o pessoal do Ciro e do Lula já é o pessoal que assiste a Rede Globo mesmo. Então não vai fazer essa diferença toda em termos de influência para eles. Para o Bolsonaro, essa entrevista é muito importante. E lógico, o Jornal Nacional sabe que é importante para ele e vai jogar um monte de casca de banana lá. Eu espero que ele esteja preparado realmente. Amanhã a gente faz um vídeo vendo aí o que houve, o que se tirou disso daí. Foi positivo? Foi negativo? Enfim, como é que foi essa entrevista amanhã, né? Eu não prometo, mas eu pretendo fazer um acompanhamento live disso lá no canal do Rumble meu. Então vamos ver se dá. Não estou prometendo não, mas se der eu vou botar um aviso aqui no canal do YouTube chamando o pessoal para ir lá na live lá do Rumble. E a gente faz a live lá, porque esses assuntos de política eu tenho tratado mais lá no Rumble mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.